Salve rapaziada, rapaziada Tô aqui com o lote que eu comprei Na verdade não foi o lote, na verdade foi várias pecinhas separadas que eu comprei Então eu inclui fontes, ferramentas Vou explicar rapidamente aqui rapaziada Tem muita coisa, se eu for explicar detalhadamente cada coisa Fica muito longo o vídeo, beleza? Comprei algumas extensões Galera, ontem fomos ligar o Nintendo Switch lá em casa e não tava conseguindo ligar porque não tinha esse tipo de tomada aqui Então até quando você compra um aparelho mais moderno como o Nintendo Switch tem que ter um adaptador Então peguei logo essa extensão aqui, antes de deixar lá Correto? Peguei algumas coisas como ferramenta, tá vendo? Então tem bastante ferramenta aqui Só que é relacionado ao trabalho, rapaziada Peguei uma trena de 10 metros Serra Isso aqui eu vou fazer um projeto com ele Peguei muita tomada aqui rapaziada Tomada, cabo de rede, cabo HDMI Tudo de marca boa aqui, ó Cabo de rede, tá vendo? Tomada, fontes Tá vendo? Esses brinquedos aqui é interessante rapaziada Esses brinquedos aqui, eu vou montar os módulos Bluetooth Pra você colocar os controles modernos em videogame antigo Então, eu vou passar a fazer em brinquedos assim, entendeu? Por quê? Porque tem aquelas quizezinhas feinhas Eu acho, sei lá, eu acho que a vez o cara Tipo assim, ó, um exemplo Vou pegar esse aqui O cara é fã do Star Wars Porra, se eu fizer um boneco desse aqui do Star Wars E o cara for fã, ele, pô, legal Quero botar o meu PS12, meu Super Nintendo, meu Mega Drive Usando o controle Bluetooth Com um tema qualquer Então, eu vou estar montando em brinquedos Eu acho legal, né? Detalhe, rapaziada Aqui, ó Tem um Bob Esponja Lembrando Que não vai ser fixo, tá? Então, cada vez que eu for montar um módulo Vai ser um brinquedo diferente Então, a ideia é essa De decorar E também deixar funcional também Galera, tem muito cabo Rapaziada, pra quem não sabe Quem faz modificação de videogame Tem que ter muito cabo Porque, às vezes, um exemplo Às vezes você vê algo modificado Você só vê a parte de fora, correto? Só que por dentro É cheio de cabos Cheio de ligações É igual o nosso corpo humano Quando você olha pra uma pessoa Quando você olha pra uma pessoa Você olha pra uma pessoa Você não vê as veias dela Não vê os órgãos Tudo funciona Você só vê a sua parte externa É a mesma coisa isso aqui, velho Entendeu? Então vai ter muito cabo aí, galera Lembrando, galera Siga a lojinha da nossa lojinha aí Interessou em algum item, rapaziada? Me siga no Instagram, rapaziada Vou mandar direto pra vocês Pelo Instagram lá A gente negocia Posso mandar vídeo funcionando Entendeu? E antes de fazer vídeo, lógico Posso mostrar tudo Vocês precisam de alguma coisa, rapaziada? É no Instagram Que vocês vão conseguir Falar comigo legal, entendeu? O Instagram sempre tá aí pra vocês Aqui tem muito cabo, mano Muito cabo Esses cabos aqui Que você precisa pra ligar Fazer as modificações Tem um monte Esse aqui eu já vou botar no meu Mega Drive Achei um cabo aqui bem bacana Esse aqui, ó Vou botar no meu Mega Drive Eu vou transformar o meu Mega Drive Com essa saída aqui, ó Esse cabo aqui vai dar certinho pra isso Então tem coisas pra modificar o videogame aí Tem vários tipos de fonte Tem muita coisa aqui, rapaziada Quem olha assim vai Ah, é só fio Mas isso aqui É só matéria-prima Matéria-prima pra poder fazer grandes artes, rapaziada Entendeu? Então tem muita coisa bacana aqui Conforme a gente vai mostrando as modificações Às vezes vocês vão falar assim Pô, mas como é que o cara fez isso? Né? Então a gente tem que ter Né? Acaba tem que ter esses tipos de cabo aí, né? Pra poder fazer essas modificações E tem muita coisa pra trazer pro canal aí Beleza? Muita coisa Rapaziada, lembrando Eu tô vendendo videogames Modificados Tipo PS2, Super Nintendo, Miagada Tudo modificado Nintendo, Miagada Tudo modificado Aceitando Aí você fala Ah, eu quero videogame e tal É... Aceitando o controle Bluetooth Ah, eu quero com saída e não sei o que Então cada videogame vai ter uma modificação aí E eu vou estar postando pra vocês no canal Beleza? Não quero vídeo muito longo Porque, tipo assim É tanta coisa Se for falar Casa a casa Fica enorme, né? Então você que tem um videogame aí Ah, eu preciso de um cabo de rede, rapaziada Eu vou ter cabo de rede pra vocês também Ah, eu preciso de um adaptador tal Confere Eu tô pensando em montar um Facebook, rapaziada Só pra esses itens, entendeu? Que aí a gente bota tudo lá no Facebook Lá, descrito certinho Com o vídeo, tudo bonitinho E aí você pode entrar lá Eu tô pensando aqui Beleza? Então Fica aí Eu espero até dicas de vocês aí, mano Pra poder tá ajeitando aí Maneiras de tá Me comunicando com vocês também Beleza? Um forte abraço a todos, rapaziada Não esquece de deixar o seu like Aquela galinha, ele tem umas ideias boas Pra fazer com aquela galinha pitadinha Porque ela, por fora, ela é oca Ela é grande Mas ela é oca Eu tava pensando em fazer uma espada maneira, mano Mas eu não vou dar muito spoiler, não Galera, vai sair esse tempo agora Pros próximos vídeos Vai sair uma modificação que eu tô fazendo no Pikachu, velho Pra quem é fã da Nintendo Vai curtir, velho Beleza? Então é isso aí, rapaziada Forte abraço Até o próximo vídeo Imagina você com seu PS2 aí Um adaptador de cacete de controles antigos Nessa case aqui, ó Imagina Do Batman Não seria legal? Isso aqui parece aquele Lego, né? Lego Batman Então é isso aí, rapaziada Fechando por aqui Valeu Fui